É uma alegria estar aqui com vocês, realmente, como o João já falou, a gente se sente acarinhado assim por Deus, né? Um carinho de Deus a gente estar aqui com os irmãos. E eu e o João estamos experimentando dias novos, dias diferentes, e para nós, tudo que está surgindo nesse novo caminho, a gente está desfrutando dos detalhes. Sabe quando você entra assim por um caminho novo, desconhecido, e aí você presta atenção em cada florzinha, em cada pedrinha, eu e o João estamos assim, o Senhor está nos ensinando a ver beleza nas coisas simples da igreja, do corpo, da vida cristã, na simplicidade da proposta do evangelho, que às vezes, tanta coisa acontece para estragar o negócio, né? Vira um glamour, uma... holofotes e tudo, e a gente, como é humano e falho, a gente pode se distrair. E aí o Senhor tem que nos puxar. Sabe aquela história do menininho, quando é pequeno, e o pai, solta da mão do pai, corre na frente, e o pai, menino, 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 você vai cair, você vai cair, e o menino não dá nem bola, ele sai correndo, aí a pouco, puf, volta com os joelhos ralados. E para quem que ele volta? Para o pai, abraça as pernas do pai, eu te falei, meu filho, não corre na frente. E às vezes acontece isso também na nossa caminhada, a gente corre na frente achando que já é independente, que já sabe fazer. Aí o Senhor permite que a gente ralhe os joelhos, para a gente voltar e ficar no lugar que a gente tem que ficar sempre, lugar de dependência do pai, né? E o pastor Sócines compartilhou comigo, desse culto, de células reunidas, é o primeiro culto do ano, com as células que bençam, né? Essa visão é de Deus mesmo, da gente se reunir nas nossas casas, fazer dos nossos lares um altar de adoração a Deus, e isso influenciar a nossa vizinhança, o nosso bairro, e também nós temos aquele núcleo para nos ajudarmos de uma maneira mais próxima, nessa comunhão tão necessária, que às vezes a gente perde, a gente entra muito no sistema desse mundo de individualismo, cada um cuida da sua vida, chega no domingo na igreja, a paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, não está nada, entendeu? Está passando uma luta, está doente, está precisando de oração, ou está enfraquecendo, está precisando de um suporte, mas a gente, em nome do orgulho, e por muitas vezes se conformar a este século, a gente vive de aparência, e a célula, ela é oportunidade para quebrar isso, né? Para a gente ser família, e não viver de aparências, né? E dentro dessa proposta, essa visão é linda, mas sem o poder do Espírito Santo, o que a gente faz, gente? Se a gente não estiver cheio de Deus na vida, o que a gente faz? Nada. A gente consegue até maquiar por um tempo, usar umas máscaras por um tempo, empurrar com a barriga por um tempo, ir na força do próprio braço, mas a gente cansa, se arrebenta, e arrebenta quem está ao redor. Então, a nossa caminhada com Deus, essa caminhada do Evangelho de Cristo, ela só é possível quando nós nos abastecemos em Deus. Por isso que tem tanta gente hoje que está na igreja, mas continua tendo uma vida miserável. Miserável no sentido emocional, psíquico, miserável nos relacionamentos, Jesus, a pessoa está na igreja todo dia, gente, eu estou falando de experiência própria, durante muitos anos eu vivia assim. Eu ia na igreja, eu dava meu dízimo, eu amava Jesus de coração. Só que, eu costumo ilustrar essa história da seguinte forma, um dia eu vi que eu precisava de Jesus. Ele acenou para mim na estrada, e eu parei o carro da minha vida, Jesus, eu preciso de ti, entra aí no banco de trás. E pus Jesus no banco de trás, e continuei dirigindo a minha vida. Eu continuei tomando as minhas decisões, eu continuei fazendo a minha vontade, perseguindo os meus sonhos, e aí eu só fui me arrebentando, me arrebentando. E quando dá errado, a gente olha para o banco de trás, e aí Jesus, não vai resolver não? E um dia ele bateu carinhosamente assim no meu ombro, e falou assim, eu quero resolver, mas me dá o volante. Deixa que eu te levo, Helena. Deixa que eu dirijo a sua vida. A vida com Jesus é muito mais do que a gente frequentar uma igreja, frequentar uma célula. Não é um clube social, a proposta do Senhor, não é que a gente viva num clube social, e às vezes a gente está tão conformado a este século, que a gente acaba inconscientemente, claro, que ninguém faz isso, acredito que ninguém faça isso conscientemente. Quando Jesus me falou, passa para o banco de trás, deixa eu dirigir a sua vida, aí é que a ficha caiu. Meu Deus, que mancada. Como é que eu passei tantos anos dentro da igreja, levando a vida do meu jeito? É por isso que está dando errado, é por isso que tanto pneu furou, por isso que eu entrei por tanto buraco, por isso que eu entrei na bifurcação errada. Toma Jesus, leva a minha vida, minha vida é tua. E aí tudo começou a mudar. E nós precisamos desse poder do Espírito Santo em nós, para a gente se mover, para a gente avançar, para a gente superar, para a gente vencer a nossa carnalidade, os nossos limites. É no poder do Espírito Santo, gente. O que vai na nossa vontade, igual eu disse, a gente consegue até um certo grau, mas é muito superficial, na profundidade, só quem leva a gente é Deus. Eu queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios 5, a partir do verso 18. Nessa minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido muitas coisas. E as pessoas perguntam assim, Helena, você é preletora, você fala e tudo, você fez seminário? Eu disse, não. Não, não. Olha, Deus só me colocou aqui para contar, as mancadas que eu dei, para pelo menos os buracos que eu pisei, servir para você não pisar nos mesmos. Então, o meu chamado é esse, tá? Eu vou contar para vocês as minhas manotas, as minhas mancadas, e vou sinalizando, ó, não pisa que não, porque eu já pisei, não deu certo. Então, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês, como uma pessoa que ainda não chegou lá. nisso aqui que nós vamos ver hoje. Que ainda está buscando, mas está aprendendo. Deus tem me falado de uma maneira poderosa, e Ele usa as pessoas, Ele usa livros, Ele usa os seus ministros, e tem falado ao meu coração, e eu tenho me aberto. Deus, eu quero aprender, eu não quero ficar estacionada, eu quero viver o que o Senhor tem para eu viver. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser um instrumento hábil, afiado nas tuas mãos. E uma coisa que Deus tem me ensinado, nessa questão da gente se encher dele, do poder do Espírito Santo, está aí no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, nós vamos ler o 18, 19, 20 e 21. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa palavra, eu não sei quanto a vocês, mas eu já havia lido ela muitas vezes, antes de, com a ajuda de um precioso livro, que eu estava lendo, a ficha despencar. Nem caiu, despencou. Gente, presta atenção no versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse é o Santo, o Espírito de Deus. Olha o E maiúsculo aí. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. cantando, salmodeando, dando, tudo gerúndio. Aqui está uma ordem, enchei-vos do Espírito. E logo depois da vírgula está, o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito. E olha que interessante, falando, cantando, salmodeando, dando graças, sujeitando-vos. Cinco pontos. Dos cinco, quatro ligados à palavra, à língua. falando, cantando, salmodeando, dando graças, e sujeitando-vos. Não deixa também de ter uma porção de palavra, mas esses quatro principais estão totalmente ligados ao ato de falar. Falar o quê? Falar qualquer coisa, é isso que a palavra está dizendo? Falar qualquer coisa. Falando entre vós com salmos. Sabe o que é salmo, gente? Salmo é um cântico de louvor a Deus. Falar com o outro, louvando a Deus. Será que é isso que a gente faz? Vocês já notaram quando começa a chover em Belo Horizonte? Você para um pouquinho do lado de uma pessoa que não tem assunto com ela, ela começa a reclamar. Primeiro papo que o mineiro puxa é esse. Não, mas está quente demais, né? Calor infernal. Nossa, está parecendo a ante-sala do inferno esse Belo Horizonte. O povo reclama mesmo. Se entrar dentro do ônibus, então você vai ver as coisas mais absurdas, você vai ouvir. Mas assim, eles estão reclamando consciente. Não. É a prática. Faz parte. Está frio demais? Ai, que frio. Está calor demais? Ninguém aguenta o calor? Ai, Deus. Liga o ar-condicionado aí, Senhor. Faz alguma coisa. Está chovendo? Não é essa chuva que não para. Não está seca? Ai, Deus. Faz chover. Outro dia eu postei no Twitter. Está chovendo? Que delícia. Aí alguém pega e tweetou de volta. É a primeira vez que eu vejo alguém agradecendo pela chuva. Eu falei, meu Deus. Gente, vocês já imaginaram como é que seria a nossa vida sem chuva? Um ano sem chuva? Não dá nem para pensar, né? Mas por que chove então e o povo reclama? Falando entre vós com salmos, com louvor a Deus. Olha, glória a Deus, hein? Esse calor está tratando a gente, hein? Está deixando a gente humilde. que a gente vê que a gente não vale nada, né, gente? A gente sua, a gente fede, a gente fica pregando, desce do salto no instantinho, a gente reconhece a nossa limitação, o nosso estado. tudo que Deus permite na nossa vida, até as consequências dos nossos erros, porque o clima está do jeito que está por causa da interferência do homem na natureza, até as consequências, Deus pretende que a gente aprenda alguma coisa com elas e em tudo a gente dê graças. Mas não é isso que a gente faz. A gente prefere murmuração. Cantando. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Você canta para o Senhor no seu coração? Ou você só canta quando está aqui na igreja e só se tiver um teclado tocando? Um dia, a minha vizinha virou para mim e falou comigo assim, Helena, eu estava escutando ela cantando, ela tem uma voz doce, assim, grave, e ela estava cantando aqueles hinos antigos, do cantor cristão, e ela estava cantando Tudo entregarei Só por ti Jesus bendito Tudo deixarei E ela estava cantando baixinho, mas a nossa casa é colada uma na outra, então, lá em casa estava o maior silêncio porque a meninada estava na aula E eu escutando Meu Deus, que delícia essa música E aquela voz começou a, sabe, mexer comigo E eu comecei a pensar na letra daquela música Comecei a meditar E aí, algumas horas mais tarde eu encontrei com ela Na rua E falei, Vera, você estava cantando, Vera Que delícia Esses hinos antigos que você fica cantando Às vezes, ai, que delícia, traz tanta coragem para mim Ela falou assim, pois é, Helena E você que é a cantora, né? Você que canta no Diante do Trono e Nunca vejo você cantando Aí eu Pensei, é mesmo Aí eu comecei a pensar naquilo É mesmo Por que eu não canto mais? Eu cantava tanto Por que eu não canto mais? E o Senhor falou comigo assim Porque seu coração está seco Porque cantar Num grupo Virou o seu trabalho E não o seu prazer Na minha presença E eu experimentei, sabe Abrir o meu coração E cantar o Senhor Eu comecei a cantar Plenos pulmões Pleno perdão Tu dás Paz, segurança Cada momento Tu me guias Senhor E no porvir Ó que doce esperança Desfrutarei Do teu rico favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Dia após dia Com benção Sem fim Tua mercê Me sustenta Me sustenta E me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim E a presença de Deus Encheu meu quintal Eu estava sozinha Molhando a grama E cantei E adorei E ele veio Eu fiquei cheia De alegria As circunstâncias Ao meu redor Não mudaram As contas Continuavam Para pagar As crianças Continuavam me dando Alguns problemas Mas aquela sequidão No meu espírito Foi embora Me deu uma coragem Uma alegria De viver Que aquele dia Eu fiz um almoço Bem gostoso E fui receber A minha família Na porta Com a maior alegria E eles viraram Para mim Meus filhos Falaram assim Tá tudo bem, mãe? Eu tá tudo bem Você tá diferente? Ué Eu tô diferente E já descobri A receita Isso aqui, gente É igual uma receita Eu não gosto desse negócio De dez passos Para você Entendeu? Fazer isso Fazer aquilo Aprenda em Cinco lições Como fazer isso Como fazer aquilo Gente, mas isso aqui É a verdade Para você se encher Do espírito Depende daquilo Que sai da sua boca Se a gente fosse Fazer o contrário Disso A gente ia falar, né? Enchei-vos Do velho homem Murmurando Reclamando E fofocando Porque é isso Que acontece O contrário É verdadeiro Quando você Aprende a ser grato Aprende a colocar Nos seus lábios Um cântico de louvor De gratidão Quando você faz Suas próprias canções Para Deus Já arriscaram? Já arriscaram? Quantos aqui já arriscaram? Deixa eu ver Ô glória a Deus Alguém aqui Não é uma delícia? Às vezes sai umas coisas Da sua boca Que você não acredita Vou escrever Porque isso vai dar até Para gravar Uma hora que você vai Prescrever Não sai nada Não é assim? É aquela canção Que saiu do fundo Do seu coração Só para Deus Ouvir Se você não teve Essa experiência Você precisa ter Quantos aqui Querem ser cheios De Deus? Pois é Depende de você Eu fico imaginando Deus assim Sabe? Ó Vai 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 Eu quero encher Eu quero encher Vai Ah Deus Que dia ruim Você viu o que fulano fez? Ficou sabendo Como é que ele vai encher Um vaso Emporcalhado Sujo Primeira coisa que a gente faz Quando a gente pega um copo É olhar dentro Você está limpo Aí a gente De água geladinha Nesse verão Mas se o copo está sujo O que que precisa? Ser limpo E eu quero perguntar Para você nessa noite Você quer ser cheio de Deus Mas você tem se esvaziado? Você tem se limpado? Quando você fala O que você fala? Se nós queremos ser cheios de Deus Nós temos que tirar certas coisas da nossa boca E não é fácil Experimenta tomar uma decisão assim Olha Eu não vou falar mal de ninguém E não vou deixar Que ninguém fale mal de ninguém comigo Faça um voto Engraçado que a gente faz voto Faz jejum E tudo Para conseguir as coisas Como se isso fosse barganha com Deus Voto, jejum Gente, não é para barganhar Não é promessa não Não é para barganhar nada com Deus Na verdade o voto O jejum Muda o nosso coração E não o coração de Deus Muda o nosso coração Afina Sintoniza O nosso coração E a nossa vontade Com a vontade de Deus Que a gente começa a tirar do trono O que a gente estabelece no trono Quando tira comida Uma coisa que a gente gosta muito A carne grita A carne grita Tira refrigerante Olha Deus Eu vou me abster de refrigerante Durante um ano Deixa a pretinha para lá Tem gente que a carne grita Mas aí a gente vai sentindo assim Que a gente está mais sensível A voz de Deus A gente vai destronando Alguns ídolos Que a gente põe Na nossa barriga O chocolate O refrigerante O doce Como tantas Pequenas coisas Nos dirigem Jejum Aí eu vejo o povo jejuando Para casar Vejo o povo jejuando Para comprar uma casa nova Para o carro dos sonhos vir Para uma situação difícil mudar Para o problema financeiro Resolver Ter solução Mas eu não vejo as pessoas Jejuando para ter o caráter Transformado Senhor olha Eu não vou comer Até que eu pare De ser fofoqueiro E maledicente Todo mundo adora Uma fofoquinha Não Eu vou contar para você orar Ainda tem a cara de pau De falar que vai contar para orar Você ficou sabendo De fulano O que aconteceu com fulano Não Ó Então você tem que saber Que eu sou intercessora Eu vou contar para você orar Isso é disfarçar o nosso pecado Com uma Uma falsa roupa De santidade Gente Como a gente Fofoca A gente gosta Da última novidade De saber De saber notícias Do ministro Que caiu Ficou sabendo Do escândalo Do fulano De tal Ficou sabendo Que o casamento Do ciclano Acabou Ficou sabendo Que houve uma divisão Em tal igreja Sangue De Jesus Poder Sinal dos tempos Mas será que Quando a gente fala Para o outro orar Será que a gente já orou De verdade Senhor Olha meu irmão Caiu lá Senhor tem misericórdia Levanta alguém Para ajudar ele Eu sou essa pessoa Que vou ajudar ele Que ele se levante Senhor Que Satanás seja envergonhado Sente a dor do outro Sabe Como se fosse a gente Porque a gente é corpo Não tem jeito Do dedinho ser esmagado E todo meu corpo Não senti isso Mas não é isso Que acontece No nosso meio A gente dá vazão Para a nossa carne E a gente gosta De falar mal Dos outros Para a gente Se sentir melhor Para a gente Se sentir mais santo Aí as vezes A gente gosta De pôr uma conversa Fiada E aí a gente Esfria Joga um balde De água fria No Espírito Santo Borbulhando Querendo ter lugar Querendo se alargar Querendo te usar Porque que a nossa sombra Não cura mais Eu tenho perguntado Muito para o Senhor Senhor Eu quero ter uma vida De mais poder Do Espírito Santo E poder no amor Senhor Eu não quero poder De curar Não Se o Senhor quiser me dar isso Amém Mas eu quero amar O meu irmão E se o Senhor Não fizer uma obra Em mim Com a minha força Eu não vou conseguir Isso é algo Sobrenatural É o fruto Do Espírito Tendo lugar Para brotar E aí o Senhor Pega e me dá Essa palavra Senhor O que que está faltando O que que está faltando O que que eu não estou fazendo Ou o que que eu estou fazendo De errado Que eu não consigo amar O meu irmão Que as vezes Eu sou tão irritadiça Com o outro Impaciente com o outro Eu tenho uma língua fiada Para falar mal do outro Já vem fulano Eu luta Como se eu fosse perfeita Senhor Eu preciso amar Eu preciso amar E aí o Senhor Me fez chegar Essa palavra Você quer ser cheia Helena? Você quer ser cheia? Então passa em revista O que que está Atrapalhando De eu te encher? Você está cheia De achismos Já viu como é Que a gente acha Tanta coisa? Não Eu acho que esse teclado Podia ficar do outro lado Não Eu acho que essa igreja Podia toda ficar sentada aqui Não Eu acho que o público Podia ser lá Não O público tinha que ser lá Não Por que que precisa disso aqui? Não Eu acho que o pastor Sóstras Não devia ter chamado Helena hoje Não Eu acho que hoje A gente é cheia de achismos A gente se julga superior Porque quando você fala Mal do outro Você está pecando Porque a palavra de Deus Fala que com a mesma severidade Que nós julgarmos Nós seremos julgados Isso não é brincadeira Mas a gente nem julga A gente já condena Amarra o caboclo E joga no inferno Como a gente é rápido Para fazer coisa errada Gente Com a nossa boca E a palavra Segue nos advertindo Sobre isso Abre comigo Sua bíblia Em Tiago O livro O livro Que confronta A nossa língua Meu Deus Quando eu li Tiago A primeira vez Eu falei Meu pai Meu pai Eu acho que isso aqui Eu nunca vou conseguir Vamos lá Tiago capítulo 3 Tiago 3 De 7 A 12 Tiago capítulo 3 Do verso 7 ao 12 Porque toda a natureza Tanto de bestas feras Como de aves Tanto de répteis Como de animais do mar Se amansa E foi domada Pela natureza Humana Mas nenhum homem Pode domar a língua É um mal Que não se pode Refrear Está cheia de Peçonha mortal Com ela Bendizemos a Deus E Pai E com ela Amaldiçoamos Os homens Feitos a semelhança De Deus De uma mesma boca Procede Benção E maldição Meus irmãos Profetizar Você quer que Deus Use a sua boca Em todo lugar Assim sabe Sabe aquela pessoa Que tem uma palavra De sabedoria De discernimento Deus te usa No ônibus Na rua Em qualquer lugar Você quer ter esse poder Não quer? Mas como? Vai fluir água doce E água amarga? Você até perde autoridade Você profetiza Na vida de um aqui E esse mesmo um Daqui a dois dias Vê você descer Na lenha No outro irmão Que autoridade Já aconteceu isso comigo Uma pessoa profetizou Sobre mim Maravilhas E tal e tal Depois de uns dois dias Eu vi a pessoa Cabando com um na língua Eu falei Meu Deus E agora? O que eu faço? Eu acredito na profecia ou não? Se eu vou te Deixa o profeta pra lá Retém a palavra Meu pai Eu vejo gente Gente envolvida Com os dons Gente entregue ao Ao mover Gente que cai no poder Gente que sapateia Isso é uma bênção gente? É Quando a gente é tomado Da presença de Deus Coisas extraordinárias Acontecem Uma vez Quando começou Esse negócio de sapatinho de fogo O povo sapateando Ah que coisa ridícula Ah eu né Do alto da minha Arrogância espiritual Deus não se move assim Cesteria Catarse Emocional Deus não se move assim Palhaçada Aí um dia O senhor me pegou de jeito E eu implorei Pra parar de sapatear Eu comecei a sapatear 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 Tudo tá bom Deus me perdoa Eu entendi Deus não cabe Dentro das nossas caixinhas E não adianta A gente querer Pensar que ele vai agir Do jeito que a gente quer Ele é Deus Ele faz o que ele quer Com quem ele quer A hora que ele quer Agora Tem muita coisa estranha Acontecendo por aí Em nome do Espírito Santo E que não passa Mesmo de uma catarse emocional Agora se você É cheio de Deus Se você Tem fechado a sua boca Pra aquilo que não Glorifica a Deus Você tem vigiado As suas palavras Você tem sido zeloso Com a palavra Você tem buscado Deus eu quero Eu quero Eu quero Gente Coisas louquíssimas Acontecem Coisas maravilhosas Sobrenaturais Acontecem Recentemente Eu fiquei sabendo De uma história De uma senhora Que diz que mora aqui Em Belo Horizonte E ela mora Numa Casinha Palpérrima O telhado É cheio de buraco E aí Deus falou com ela Vai lá no hospital Tal No leito tal O nome do Doente é tal Ora por ele Ela saiu de casa Andou oito quilômetros Porque não tinha dinheiro Pra passagem Entrou no hospital Ficou aguardando O horário de visita Era uma enfermaria Tá no quarto tal No leito tal E ela foi lá Deu a hora de visita Entrou O senhor que é fulano de tal Sim Deus Eu vou orar pelo senhor Posso orar? Pode Ela orou E aquele homem Na hora Vomitou um câncer Aí o hospital Entrou em palavra Quem que é a senhora? Porque o paciente Não conhecia a dona Quem que é a senhora? Não Quem mandou a senhora aqui? Foi Deus Que senhora é essa de Deus? Não, foi Deus que me mandou aqui De onde que a senhora é? Não, eu vim andando Não, de onde que a senhora veio? E o hospital Não, a senhora não vai sair daqui não A senhora vai ficar aqui A senhora vai ficar aqui Que a gente tem que averiguar essa história Tem que fazer exame nele A senhora fica aqui E ela saiu correndo do hospital Voltou para a casa dela Andou mais oito quilômetros Voltou para a casa Aí alguns pastores Descobriram A história E foram lá na casa da mulher Descobriram onde era a casa Foram lá Chegaram na casa dela Ficaram assustados Com o tamanho da pobreza Do casebre E falaram Perguntaram para ela Se foi a senhora Que teve Há uns dias atrás No hospital A senhora sabia Que aquele homem foi curado? Naquela hora Ele vomitou Foi um câncer? Olha Eu sei que Deus Mandou eu fazer E eu fiz Pois é Então vamos fazer o seguinte Nós vamos gravar um DVD Nós vamos gravar um DVD Com esse testemunho da senhora E com essa renda Nós vamos ajudar a senhora E a senhora vai poder Sair dessa casa Poder mudar de vida E ir para uma casa melhor Aquela mulher levantou E falou assim Sai da minha casa agora Vocês vão tudo para fora daqui Minha casa parece ruim Para vocês Porque para mim É o melhor lugar do mundo Porque Deus está aqui O dia inteiro comigo E vocês sumam da minha vida Pode sair Coisas sobrenaturais Acontecem Quando a pessoa Realmente se dispõe Nas mãos de Deus A viver a vida Que ele nos propõe E não a vida Que esse mundo Nos propõe O mundo propõe Que a gente pode fofocar Ah, é até bom Alivia a tensão Quer aliviar a tensão? Gasta tempo em adoração Oh, você sai novo em folha Quer ser cheio de Deus? O que tem que ser removido Da sua boca? E eu acho tão interessante Falar da boca, né? Porque Igual a boca de um vaso A boca de um copo Por onde que entra? Por onde que sai? A abertura do copo Do vaso É chamada de boca Vamos continuar Abra a sua bíblia No salmo 34 Eu vou dar pra vocês aqui Gente, hoje Só alguns dos textos Mas a bíblia É recheada Ela enfatiza bastante Essa questão da língua Salmo 34 13 e 14 Salmo 34 13 e 14 Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem Enganosamente Aparta-te do mal E faz o Bem Procura a paz E segue-a Olha que interessante Essa conexão Dos dois versículos Procura a paz Quando a gente fala Enganosamente A gente está caçando Confusão pra vida da gente Paz não há Quando a gente mente Já viu um mentiroso? Começa com uma mentirinha Aí tem que contar Uma mentira Pra sustentar A primeira E aí vira um ciclo Tem gente que mente Acreditando que é verdade A pessoa Viciou tanto na mentira Que quando ela vê Ela já está mentindo E ela mesmo E ela mesmo está achando E ela mesmo está achando que é verdade Experiências Às vezes com Deus Que as pessoas vivem Não basta a experiência Não Ela tem que dar uma ajudinha Pra experiência Tem que dar uma caprichada Tem que dar uma Floreada Gente, Deus não precisa de ajuda Não Ele é poderoso E mesmo quando ele age De uma maneira Simples Continua sendo O poder de Deus Mas a gente gosta De fazer firula De contar mentira O crente não mente O crente aumenta Já ouviram essa? O crente não mente O crente aumenta Exagera Isso é falar Enganosamente Gente A Bíblia fala Fale cada um A verdade Com o seu próximo A verdade A gente é crente Mas a gente consente Em pequenas mentiras Alô? Fulano? Mamãe? Mamãe não está não Isso é mentira Fala a verdade Fala assim Olha, eu estou em casa Mas fala que agora Não tem condição de atender A gente consente Uma mentirinha social Não, eu tenho que mentir Helena Senão eu perco o emprego Quem te dá um emprego É Deus Quem sustenta a sua vida É Deus E se para você Continuar nesse emprego Você tem que mentir Então ele não serve Para você A gente mente Para os filhos Para os filhos da gente Como se eles não percebessem Criança não tem Orelha não Ele tem radar Eles sabem Quando a gente Está mentindo Eles cobram As promessas Que a gente faz Não Papai promete Que te leva No parque Depois de amanhã Ô pai É hoje Ô meu filho Não vai dar Honra A palavra empenhada Se promete Não promete não Se você não Não pode prometer Não prometa Mas o que você Prometer Cumpra Rale Se esfole Mas cumpra Tenha responsabilidade Com aquilo Que você promete Porque se uma vez Prometeu Vai ter que cumprir Isso é caráter Não fale Enganosamente Brasileiro Faz isso socialmente Ô fulano Nós temos que Sentar um dia Para tomar um café Fala Não Nós vamos sentar assim Nós vamos sentar Para tomar um café Você já sabe Lá dentro de você Não sei que hora Não sei que dia Estou de trabalho Até aqui Estudando de noite Trabalhando o dia inteiro Não vai ter hora Para café não De fim de semana Eu estou na igreja Não vai dar para café Mas tem que ser simpático Então Ô fulano Não Nós vamos tomar um café Qualquer hora dessa Lá no céu Gente A proposta da palavra de Deus Ela é muito simples Mas eficaz A gente vê resultado Às vezes você pensa Que o céu está de bronze Em cima da sua cabeça Ah, mas o tempo Deus tem tempo para tudo Não, porque Às vezes você mesmo É que está limitando O poder de Deus Porque você não abre espaço Para ele te encher De autoridade De poder De paz De atitude Provérbios 13 Provérbios 13 Versículo 3 Provérbios 13, 3 Diz assim O que guarda a sua boca Conserva a sua alma Mas o que muito Abre os lábios Tem Perturbação Gente, eu sou uma pessoa falante Eu falo pelos cotovelos E a cada dia Eu estou pedindo a Deus Para eu falar menos Senhor me ensina Pai, me dá temperança Domínio próprio Eu preciso saber O que falar Em que hora falar Eu sou sanguínea Hemorrágica Então eu falo E depois eu penso O que eu falei E eu já penei Na minha vida Por causa dessa Eu e minha boca grande Como diz a Joyce May Eu já penei Pela precipitação Do meu falar Eu tenho pedido a Deus Deus tem misericórdia Me ajusta Espírito Santo Me ajusta As vezes você escuta uma coisa Você Está borbulhando Para responder Isso é orgulho Por que você tem que ter a razão Por que você tem que ter a última palavra Por que você quer sempre Discutir Debater Você tem que provar Que você está certo Isso é orgulho E orgulho também É uma objeção Para que a gente seja Cheio do Senhor Você fala muito As vezes você não fala muito Para fora, né? Igual eu Mas você tem altas Conversações internas E nessas conversações internas Você perde O Espírito Santo Nunca ganha Você acaba se convencendo Que a coisa está pior Do que está Lá dentro Você não abre a boca Você fica com aquela carinha De santinho Mas dentro de você está assim Oh vida Oh céus Oh azar Nada dá certo para mim As vezes é você Com você mesmo As vezes é o diabo Se colocando na primeira pessoa Vai embora Dessa igreja Aqui ninguém te valoriza Aqui só tem panelinha Vai para outra igreja Vai cuidar da sua vida Esse negócio de ser cristão É balela Está tudo falido E você pensa que é o seu pensamento Mas é você dando ouvidos Para o diabo E aí o versículo 3 fala O que guarda a sua boca Conserva a sua alma A alma, gente Fala das nossas emoções Uma pessoa emocionalmente perturbada Você pode ter certeza Que tem muito a ver Com a fala Ela conversou demais Ela participou de uma fofoca Ela contou uma mentira E foi pega É impressionante Como o nosso muito falar As vezes a gente é grosseiro Com alguém Como o nosso muito falar Pertuba As nossas emoções A gente fica Arrasado Desequilibrado Sem paz Avança aí no livro de provérbios mesmo No capítulo 21 Verso 23 21, 23 O que guarda a boca e a língua Guarda das angústias A sua alma Olha aí de novo Eu quero que você pense agora um pouco Na sua realidade Como é que você está emocionalmente? Como que você está emocionalmente? Seus relacionamentos Como é que está você com seu marido Você com seu filho Você com seu pai Com sua mãe Com seu irmão Com aquele núcleo familiar Que está assim mais pertinho de você Com seus funcionários Ou com seus colegas de trabalho Como é que está? Os seus relacionamentos Eles são permeados Por paz e alegria Ou tem uns atritos Umas discordâncias Como é que está seu relacionamento Com a sogra? Com aquela vizinha Que gosta de ouvir música Funk No talo Se você examinar Os nossos conflitos De relacionamento No fundo No fundo E às vezes nem tão fundo assim Tem uma conversa Fiada Permeando Essa crise Porque fulano falou Você falou Você pensou Você falou mal dela Ela falou mal de você É um diz que me disse Um leve e traz É uma insatisfação Que você tem Mas você não tem Caráter Para chegar perto da pessoa E falar Vamos resolver Porque é mais fácil Você ficar choramingando Com o diácono Com o pastor Até com Deus Você choraminga com Deus Como se estivesse falando Seu Deus Mata ele Tira ele do caminho Às vezes você está morando Do lado de uma vizinha difícil Você fala Oh Deus Faz ela mudar Ou então Me tira daqui Senhor Ao passo Que se você Conversasse menos Julgasse menos Fofocasse menos E semeasse A palavra de Deus Profetizasse Na vida dessa vizinha Orasse por ela Para Deus a salvar Para você ser instrumento De cura Na vida dela Deus ia fazer tudo de novo Porque você ia ser Cheio Do Espírito Nossas angústias emocionais Na maioria das vezes Está ligada A alguma conversa fiada Murmuração Insatisfação Fofoca Maledicência Julgamento Primeira Pedro 3 10 Nós somos imperdoáveis Gente Porque a Bíblia Está toda De cabo a rabo Falando disso tudo Primeira Pedro Capítulo 3 Verso 10 Diz assim Porque quem quer amar a vida E ver os dias bons Refreie a sua língua do mal E os seus lábios não falem Engano E aí mais uma vez Aparte-se do mal E faça o bem Busque a paz E siga Mais uma vez O versículo seguinte Falando da paz A paz A paz que as vezes Nós não experimentamos Porque Não refreamos A nossa língua O poder Que nós não Experimentamos Porque Não refreamos A nossa língua Não somos Cheios de Deus Porque Não refreamos A nossa língua E para finalizar Vamos um pouquinho Lá no Velho Testamento Abra comigo em Levítico Na lei mosaica também O negócio já estava Fervendo Levítico 19 Gente eu estou lá em números Estou viajando Levítico 19 16 Levítico 19 16 diz assim Não andarás Como mexeriqueiro Entre o teu povo Não te porás Contra o sangue Do teu próximo Eu sou o Senhor Olha o que o Senhor Fala Não andarás Como mexeriqueiro Gente o que é mexeriqueiro Fofoqueiro Aquele que Tece intrigas Gente as vezes Você pensa Que entece intriga Fofoca É só quem chega assim Conta um segredo do outro Não é não Outro dia eu tive Uma experiência Tão ruim Eu fui ministrar Numa igreja Quando eu cheguei Na igreja Veio uma irmã Muito preciosa Me abraçar E ela Assim eu vi nos olhos dela Que aquela mulher Tinha muita sede de Deus E ela veio me abraçar Você Helena Tenho escutado As suas ministrações No Youtube Como Deus está falando comigo Eu entrei numa nova fase De busca do Senhor Glória a Deus E ela estava ali Conversando Compartilhando comigo E eu Ligada nela Assim para ver O que que Deus Deus eu estou aqui Deus eu estou aqui Eu quero ser um canal De bênção na vida Dessa mulher Aí chegou uma amiga Você está aí Né sua loura falsa Conversando com a Helena Gente na mesma hora Eu levei aquele susto assim E aí a menina Que estava comigo Deu aquele sorriso amarelo Sem graça E aí a moça chegou Não Nós somos muito amigas Viu Helena Ela é uma loura falsa Olha o cabelo dela É pura água oxigenada Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei sem ação Eu não sabia Se eu repreendia Cala a boca Ou se eu Eu fiquei assim O que que eu faço Será que elas são tão amigas Que tem essa liberdade De uma desmerecer a outra Assim Isso não é amizade E aí Deus começou A ministrar ao meu coração E me mostrar Deus me mostrou A doença Daquelas duas moças Inveja Inveja Competição Uma A outra Complexo de inferioridade Autocomiseração E tudo aqui se manifestando Na Palavra Enquanto a Bíblia fala Cantando Salmodeando Ô preciosa de Deus Ô mulher linda Ô minha flor Ô bênção Como é que você tá Minha linda Ô loura falsa Misericórdia Não abre a boca Pra falar Você tá linda Mas fala Você engordou Hein Nossa Outro dia eu vi uma pessoa Falando pra gente Que homem é assim Homem fala assim E aí Careca Barrigudo Você tá feio demais Rapaz Ainda bem que seu filho Te puxou Cacacacacacá Aí sai cada um pra um lado E fala assim Esse cara é super gente fina E mulher assim Oi querida Tá boa amiga Você tá linda Você emagreceu O que você fez com o cabelo Tá linda Ai tchau Aí desliga Nossa menina insuportável Já viram isso antes Ou só eu As vezes a gente fala Lisonjas com a boca Adianta nada O coração tá cheio de maldade Perversidade Tem gente que fala assim Não eu não posso falar Mas posso twittar Posso falar mal na internet Né Outro dia alguém perguntou Pra mim no twitter Vocês acreditam? Perguntou se é pecado Jesus amado Em misericórdia Não saia Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Somente aquela Que for boa Para edificação Então Helena Se eu tô twittando Não tem problema Né Eu posso falar O que eu quiser Porque eu não tô falando É com meus dedos Licença pra pecar O povo quer licença Pra pecar A boca E hoje eu retuitei Até uma frase Da Raquel Emerick No twitter Que fala A boca fala Do que o coração Está cheio E os dedos teclam Do que o coração Tá cheio Os dedos Tuitam Do que o coração Tá cheio É palavra Seja escrita Seja falada E até Sentida E pensada E afagada É palavra Que impede Que sejamos Cheios Do Espírito Santo E eu vi isso Gente Na minha vida Toda vez Que eu começo O dia Dando glória A Deus Que eu canto Lá no meu quintal Que eu trato O outro Como eu gostaria De ser tratada Outro dia Eu estava Na rede super Para gravar um programa E a menina Veio trazer um papel Para mim E ela estava linda Estava com um cabelo Diferente E tal E tal E virei para ela E falei assim Você está linda hoje Ela falou assim Helena Aquela palavra Foi cura Para mim Naquele dia Às vezes você pensa É uma coisa Tão simples Com seu pouquinho Deus faz Infinitamente mais E o diabo também Poder De vida E morte Estão na língua Feche seus olhos Esse ano Nós temos essa proposta De avançarmos Na nossa célula Nos enchermos Do poder De Deus Vencermos Os nossos limites Avançarmos Ajudarmos Uns aos outros Servirmos Uns aos outros Sujeitarmos Uns aos outros Para que Deus Seja entronizado Para que a gente Flua no poder Do Espírito Santo Para que a nossa Palavra Seja eficaz Para que os dons Tenham liberdade De vir Sobre nós A gente vai fluir Em línguas Em visões Em revelação Em profecia A gente vai fluir Nisso tudo Quando nós Tirarmos Do nosso meio Da nossa boca Do nosso coração Tudo que não Constrói Tudo que não Abre espaço Para Deus Fluir As vezes Somos como Canos Canos De PVC O que que está Entupindo O seu cano Você reclama De tudo Tudo está ruim Você nunca É contente Com nada Tudo é ruim O do outro É sempre melhor Oh Deus Por que que o senhor Não me dá Isso Eu te peço Tanto Fulano Te pediu Uma vez E já ganhou Por que que você Tem tanta inveja Dos outros E fala mal Deles Porque tem inveja A célula É pra ser como Um vaso De alabastro Quebrado No meio De um bairro O perfume Se espalha O cheiro Chega Nos bares Nos restaurantes Na casa Do vizinho E atrai As pessoas Pra aquele lugar Onde elas vão Achar Jesus No seu jeito De falar No seu jeito De andar No seu jeito De receber No seu jeito De abraçar Mas também Pode ser Algo fétido Como é que ela Na sua célula Os últimos Que vão embora Fica falando mal De alguém Fala mal Do líder Do pastor Do anfitrião Fala mal Do lanche Como é que Deus Vai poder Jorrar A vida No meio Das nossas casas No meio Das nossas células Se a gente Impressa A nossa boca Pra morte A gente Impressa A nossa boca Pro diabo A gente Dá vazão Pro nosso eu E o nosso eu Tudo que ele consegue É nos afastar De Deus Por isso que Jesus Disse Quem quiser Vir após mim Negue-se A si mesmo Na hora que você Tiver vontade De fazer aquele comentário Que não vai edificar Vença Resista Morda a língua Se for preciso Gente Eu estou vivendo Isso na minha pele É difícil As vezes a gente É tão crítico Mas se nós Queremos ser Cheios 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 Do poder De Deus Cheios Da autoridade De Deus Se nós quisermos Ser instrumentos Afiados Flechas Na mão Do grande Arqueiro Nós vamos ter Que aprender A nos calar Nós vamos ter Que aprender A salmodear Nós vamos ter Que aprender A dar graças Nós vamos ter Que aprender A elogiar Sem falsidade Porque mesmo A pessoa Com mais limitações E defeitos Foi feita A imagem E semelhança Do Deus Altíssimo E ela tem Qualidades É só você Colocar a lente Do amor Nos seus olhos Olha para dentro Do seu coração Nessa noite Meu irmão E minha irmã E eu te pergunto Você quer ser Cheio De Deus Você quer Se encher Do Espírito Santo Você quer Que Ele Calce você Com uma luva E opere E o que Ele Quiser Operar Cura Física Visão Maravilhas Ou simplesmente Uma palavra Que por mais Simples que pareça Vem com a carga Do Espírito E cura O coração Ferido Andamos atrás De grandes coisas Mas as vezes Deus se manifesta Nas pequenas Como foi Com essa menina Lá na rede Super Eu ganhei O dia Eu ganhei O dia Quando eu ouvi Helena Sua palavra Trouxe cura Para minha vida Que palavra Eu disse para ela Você está linda Hoje Mas Deus sabe O que Ele faz Com o pouquinho Com cinco pães E dois peixinhos E eu quero Te convidar Nessa noite A fazer um compromisso Com Deus Uma aliança Você está tendo Dificuldades Com a sua boca As vezes Você já Já está vivendo As consequências Né As vezes Você já reclamou Tanto Já falou mal Tanto De uma pessoa Já está tão amargurado Que aquilo Já está virando Assim Um Um mofo Na sua alma Um câncer Sua sogra Sua nora Seu filho Seu pai Não é Só eu não ver Helena É só eu não ver A gente evita O relacionamento Imagina Se Deus Quisesse falar Assim com a gente Olha Eu te perdoo Mas eu não quero Ver sua cara Não é isso Que ele propõe Para a gente O que ele tem Para nós É vida Vida de liberdade Vida de autoridade Vida que manifesta A vida de Cristo E isso não é possível Quando Jorra água doce E amarga Da mesma fonte Se você Precisa De se comprometer Com Deus E falar Senhor olha Eu me comprometo A tentar Sabe gente A gente não é perfeito No meio do caminho A gente falha A gente pisa na bola Mas Deus não está Interessado Em sermos Perfeitos Ele está Interessado Em ter espaço Para trabalhar Em nós Eu quero orar Com você Eu não vou orar Por você Vou orar com Porque eu também Estou nesse processo Eu também estou buscando Isso para a minha vida Eu também estou aprendendo A refrear Minha língua Mesmo quando eu tenho Muita vontade De falar Estou aprendendo A olhar para o outro Com um olhar Mais generoso Enxergando A porção de Deus Nele O propósito De Deus No outro Deus não me ama Mais do que ama O mais vil pecador Ou a sogra Que mais inferniza O genro Deus ama Igualmente E é com esse amor Que a gente tem que aprender A olhar as pessoas Se você quer fazer Esse compromisso Comigo Eu queria que você Viesse aqui à frente Para a gente orar juntos Em nome de Jesus Que a gente tenha Toda liberdade Vocês que estão Vindo à frente Você tem liberdade De se ajoelhar? Vamos nos ajoelhar Diante do Senhor Oh Senhor Vies-nos aqui Eu não sei o motivo Que te trouxe aqui à frente Às vezes você veio Disposto a fazer essa aliança Para prevenir algum mal Mas às vezes você veio aqui Porque você já está vivendo Uma bagunça Então eu vou dar um tempo Para a gente se arrepender A ir no seu lugar Peça perdão ao Senhor Senhor Pai me perdoa Porque tantas vezes Senhor Eu emprestei minha boca a Satanás Porque tantas vezes Deus Eu reclamei Eu me rebelei Eu murmurei Eu falei mal Eu falei mal Do teu filho Do teu ungido Eu falei mal Do meu irmão Que é a semelhança De Deus Pai Eu falei mal Eu caluniei Eu omiti Eu omiti Eu enganei Eu menti Peça perdão ao Senhor Nessa noite O primeiro passo O primeiro passo para que o avivamento Venha nas nossas vidas É o arrependimento Onde há arrependimento Onde há arrependimento Deus vem Isso inclina o coração de Deus Ó Deus Nós estamos aqui na tua presença Senhor Ó Deus Nos perdoa Nos perdoa Pai Nós estamos aqui antes de mais nada Para te pedir perdão Senhor Porque tantas vezes Não vivemos a proposta da tua palavra Do teu evangelho Tantas vezes a gente se conforma a este mundo E entra num ciclo de maledicência De fofoca De intriga De mentira De calúnias De invejas De competições Ó Deus Nos perdoa Senhor Nos perdoa por tantas vezes Que falamos mal do nosso irmão Senhor Do nosso semelhante Do nosso parente Do nosso líder Do nosso anfitrião Do nosso pastor Da nossa amiga Do nosso amigo Falamos mal Senhor Até do nosso marido Da nossa esposa Ó Deus Nos perdoa Senhor Nos perdoa Senhor Pecamos contra ti Senhor Nos perdoa Lava os nossos lábios Deus Toca com brasa viva do altar Os nossos lábios E purifica no Senhor Nós nos arrependemos De toda palavra torpe De toda palavra maledicente Nós nos arrependemos Senhor Por as vezes Termos nos alegrado até Com a desventura do outro Com a infelicidade do outro Porque achávamos que ele merecia Ó Deus Enquanto o Senhor é bondade E misericórdia Nos perdoa Senhor Nós estamos aqui Deus Para assumirmos um compromisso Contigo A gente promete Que a gente vai tentar Mas a gente precisa Que o teu Espírito Santo Nos ajude Ai de nós Senhor Nas nossas forças Nós não conseguiremos Mas no poder Do teu Espírito Nós podemos Todas as coisas E por isso nós Oramos juntos Assim Repita comigo Essa oração querido Ó Deus e Pai Eu estou aqui No teu altar E eu me comprometo A lavar A minha boca A tirar dos meus lábios Toda palavra de murmuração Toda palavra mentirosa Ó Deus Tirar da minha boca Toda maledicência Intriga Mexerico Mexerico Lava meus lábios Lava meus lábios E ajuda-me Espírito Santo A ser fiel A este compromisso Que agora Eu faço no teu altar Eu faço no teu altar Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia Fique um pouquinho assim Onde você está Você fez a primeira parte O Senhor já te perdoou Então O que passou Passou Você pediu perdão E o Senhor O sangue de Jesus Nos purifica De todo pecado Mas agora tem uma outra etapa Falar entre vós Com salmos E cânticos espirituais Dando graças Dando graças Você vai pegar uma pessoa Aí perto de você E você vai liberar Para ela Uma palavra de bênção Com isso Com isso você está selando O seu compromisso De daqui por diante Pelo menos Uma vez Por dia Derramar óleo Na vida de alguém Derramar bênção Na vida de alguém Deixar Deus te usar Deixar o Espírito Te encher Então procura aí Uma pessoa agora Aí perto de você Libera pra ela Uma palavra de bênção Pra ele Uma palavra de bênção Olha meu irmão Você é um vitorioso Você é uma bênção Deus te resgatou Pra você fazer diferença Por onde você passar A sua vida não é vã Você é um príncipe do rei Dos reis Senhor dos senhores Por onde você passa a vida O rio de água viva Flui através da sua vida Libera uma palavra De bênção Abençoa o seu irmão A sua irmã Você é preciosa Princesa do Senhor Deus te criou Com um propósito Deus te doutou De dons E de talentos Pra você florir Esse mundo Com o evangelho De Cristo Abra sua boca Em nome de Jesus É isso que você vai fazer Daqui pra frente Você vai salmodear Vocês vão falar Uns com os outros Dando glória a Deus Dando graças E assim vocês vão ser Cheios do Espírito Cheios do Espírito Aleluia Em nome de Jesus Amém 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 Amém.